Olá, você vai ver nesta edição. Colegiado de Líderes se reúne com área técnica para debater prioridades do plano anual de fiscalização. TCE recomenda a gestora de Varzia Grande observar normas de contabilidade. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em cidadania e controle social. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros e o Procurador-Geral de Contas debateram com a área técnica propostas de atuação do Tribunal de Contas de Mato Grosso que devem integrar o Plano Anual de Fiscalização 2019. Durante horas, membros do colegiado e secretários de controle externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso debateram as propostas de ação que devem nortear os trabalhos do TCE em 2019, elencadas por meio do Plano Anual de Fiscalização, o PAF. Isso foi muito bom para tirar algumas dúvidas, incluir alguns pensamentos dos membros e também a discussão entre os secretários de cada SESEC especializada que irão fazer as fiscalizações dos recursos públicos de Mato Grosso. As ações foram sugeridas pela equipe técnica conforme o novo modelo de atuação do TCE voltado às áreas especializadas e abrangem 23 supervisões temáticas que englobam as Secretarias de Controle Externo de Receita e Governo, Saúde e Meio Ambiente, Educação e Segurança, Contratações Públicas, Previdência Pessoal, Administração Municipal, Administração Estadual e Obras e Infraestrutura. O PAF é o Plano Anual de Fiscalização, é um instrumento em que nós vamos prever, estamos prevendo todas as ações de fiscalização para 2019, então tem previsão regimental, portanto todas as nossas fiscalizações, as ações que iniciam na SESECs precisam constar desse Plano Anual de Fiscalização. Todos os 141 municípios matogrossenses serão contemplados com ações locais, que variam entre 8 e 28 em cada cidade. O TCE deve atuar inicialmente em 9.188 ações de fiscalização, sendo 184 contas de gestão e governo, 59 auditorias, 909 acompanhamentos simultâneos, 420 acompanhamentos de RPPS, 218 monitoramentos, 588 levantamentos e 6.810 demais fiscalizações. Isso sem contar as ações concomitantes que podem vir a ocorrer. Essa é uma previsão inicial com base principalmente naquilo que nós já sabemos que nós vamos atuar, mas também nós deixamos uma reserva nesse PAF de força de trabalho, porque a gente sabe que as demandas cotidianas vão surgir, acompanhamentos simultâneos, novas denúncias, novas representações de natureza externa e até mesmo auditorias ou outras fiscalizações, que dependendo das circunstâncias e da administração pública como ela anda em 2019, nós vamos ter que fazer proposições. Então, a tendência é sempre que esse número aumente no final. A sugestão dessas ações levantadas pela equipe técnica seguiu critérios ligados à relevância, materialidade e risco desses objetos de fiscalização, como também uma matriz denominada GUT, que considera os critérios de gravidade, urgência e tendência dessas pautas. Tiveram ainda contribuições de outros órgãos de controle e ainda de especialistas. Nós coletamos junto a entidades parceiras, ouvimos a Ministério Público Estadual, CGE, TCU, MPC, fomos também verificar as determinações contidas nos acordos de fiscalização, de tomada de contas, fizemos workshop, painéis de referência com especialistas na área. Então, com tudo isso, nós procuramos identificar quais seriam os temas em que merece uma atuação neste momento pelo tribunal de forma prioritária. O saldo da reunião foi considerado positivo, frente à qualidade dos debates e das contribuições apresentadas, a fim de assegurar uma prestação de serviços que, de fato, seja satisfatória à população. A gente tem uma mudança também no Tribunal de Contas, numa busca de transformação de realidades, e não apenas de julgamentos de processo. Então, a gente busca hoje, ao fiscalizar, ao exercer o poder do Tribunal de Contas, sua competência de julgamento de contas, buscar também a transformação disso. Então, buscar situações irregulares, buscar situações que possam ser melhoradas, com proposta de encaminhamento, que o tribunal, com essa especialização, vai conseguir fazer propostas mais diretas, mais específicas, que realmente vai trazer uma transformação ao Estado, aos municípios que o tribunal fiscaliza. O PAF, em primeiro lugar, ele dá uma estabilidade para a área técnica do tribunal atuar, sabendo que foi alinhada a expectativa em relação ao que os membros esperam, o que a sociedade espera e o que nós vamos conseguir integrar. Então, isso é importante para o nosso trabalho. E também, eu creio, tenho convicção de que isso é excelente também para a sociedade, que já sabe aonde o tribunal vai atuar, em que áreas, em que temas, em que fiscalizados. Isso dá uma transparência e mostra a importância do Tribunal de Contas no âmbito das fiscalizações da gestão pública. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente uma representação de natureza interna e recomendou que a Prefeitura de Várzea Grande observe as normas e aperfeiçoe os mecanismos administrativos de contabilidade no setor público. Veja os detalhes. O processo de representação de natureza interna analisou possíveis irregularidades nos registros contábeis da Prefeitura de Várzea Grande, o que teria implicado na inconsistência dos demonstrativos e o cancelamento de restos a pagar processados sem a comprovação do fato motivador. Na defesa, a Prefeita Lucimar Campos alegou que houve uma falha técnica de natureza formal de restos a pagar não processados, sendo cancelado o valor de R$ 39.650. Informou ainda que o equívoco foi devidamente regularizado e o Tribunal de Contas informado por meio do sistema Aplique. Desta forma, a representação de natureza interna foi julgada parcialmente procedente. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, descaracterizou a irregularidade, após a defesa demonstrar o cancelamento dos restos a pagar realizado com base em decreto do Poder Executivo. Voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedente a representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande sob a responsabilidade da senhora Lucimar Saca de Campos e recomendar a atual gestão para que observe as normas de contabilidade no setor público e aperfeiçoe os mecanismos administrativos do setor de contabilidade. O TCE está com as inscrições abertas para a sexta edição do curso de extensão Cidadania e Controle Social, realizada na modalidade Ensino à Distância. As inscrições vão até o dia 22 de março ou enquanto tiver vagas. Veja os detalhes. Com carga horária de 100 horas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso irá oferecer gratuitamente a sexta edição do curso de extensão Cidadania e Controle Social. O público-alvo são conselhos municipais e estaduais, estudantes e membros da sociedade com interesse nos temas abordados. O curso será dividido em cinco módulos. Módulo 1, Estado, Democracia e Cidadania, com as unidades o Estado e seus elementos constitutivos, democracia, perspectivas liberal e social, modalidades de participação e institucionalização dos conselhos de políticas públicas. Módulo 2, os controles da administração pública, com as unidades o controle na gestão pública e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Módulo 3, Gestão Pública em Mato Grosso, unidades, conceitos básicos de políticas públicas e gestão orçamentária e financeira. Módulo 4, Instrumentos de Controle na Administração Pública, com uma única unidade, sobre novos instrumentos legais de controle da gestão pública e a articulação entre o controle interno e o controle social. E por fim, módulo 5, Conselhos de Políticas Públicas, abordando os conselhos municipais de políticas públicas, fundamentos teórico-metodológicos da funcionalidade dos conselhos de políticas públicas e aspectos da ação. Para fazer a inscrição, acesse o site www.tce.mt.gov.br, clicando no lado esquerdo do portal, na aba Cursos e Eventos. Em seguida, clique em EAD, selecione o curso de Extensão, Cidadania e Controle Social, inscrição e informe seu CPF. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto